Olá, eu sou o Igor Silva e o nosso tema de hoje é Pensamentos, Sentimentos e Atitude Dessa Pessoa Vamos ver, gente, qual é o pensamento, o sentimento e a atitude dessa pessoa em relação a você? Vem com a gente, vamos participar e vamos ver juntos o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa Lembrando que se não bater com a sua realidade, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, tá, gente? Aqui o negócio é sério Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Cada dia que passa o canal realmente tem mais inscritos Isso é muito gratificante É sinal que o trabalho está sendo reconhecido por vocês, ok? E também peço a vocês que vá lá no nosso Instagram Que é o Enigma do Oriente De segunda a sexta, lá no Instagram, sempre tem live, tá, gente? Então vá lá no Instagram, se inscreva Vem prestigiar o nosso canal E também quero lembrar vocês que a partir de semana que vem Vai começar a ter vídeo de simpatia também Vou voltar com os vídeos de simpatia Além dos vídeos com a nossa tiragem diária, tá bom? Sempre com o tema que mais se encaixe no seu perfil Por isso que é importante Você compartilhar o canal, marcar os seus amigos Porque o canal tendo um crescimento Você vai ser o maior beneficiado ou beneficiada, tá? Sempre com tiragem, sempre com dicas, com banhos Sempre com uma solução para o seu problema Ou pelo menos uma opinião verdadeira da sua situação aí Onde você pode, com certeza, achar um caminho a ser seguido Tá bom, gente? E o nosso tema aqui é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa Vamos ver como ela pensou, o que ela sente e como ela vai agir Montinho 1, opção marrom, gente, tá feito Montinho 2, a opção preta Pedrinha preta E o montinho 3, a opção da pedrinha branca Faça a sua escolha Leve a sério Coloque a sua energia Porque, gente Essas tiragens, geralmente, ajudam bastante pessoas, tá? Tem relatos aí de gente que realmente conseguiram seus objetivos Através dessa tiragem Tá bom? Então leve a sério Mentaliza a sua situação e coloque E adapta a sua realidade, tá bom? Bom Sem enrolar muito, vamos lá Opção número 1, a pedrinha marrom Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje O que ela sente E como ela vai agir, tá? Como ela vai agir referente à situação de vocês Bom, gente, vamos lá Pra quem escolheu aqui a opção número 1 Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa no dia de hoje é uma pessoa Que ela está muito desanimada Ela está com a carga muito negativa Essa pessoa tem dúvida No momento ela está passando por dúvida Ou seja Ela tem que fazer alguma escolha Essa pessoa tem muito medo de te perder Essa pessoa não está bem, tá? Ou seja, essa escolha que ela tem que fazer É entre você e uma outra pessoa, tá? Só que essa pessoa descobriu muito Descobriu agora Que essa pessoa tem um grande amor por você Essa pessoa entende que você é uma pessoa Que mexe muito com ela É uma pessoa que ela tem sentimentos É uma pessoa que pode mudar totalmente a vida dela E essa pessoa está sendo obrigada a fazer uma escolha Pra poder ficar com você Eu vejo que essa pessoa Tem uma outra pessoa no caminho dela Aonde ela vai ter que tomar uma decisão Parece que você deu um intimato pra essa pessoa, tá? Aqui se trata de um triângulo amoroso Aonde ela vai ter que fazer a escolha dela Porque você já não aceita mais essa situação Com isso, eu vejo na linha de pensamento Essa pessoa querendo ter um início com você Uma nova oportunidade com você Essa pessoa te deseja muito Essa pessoa quer uma relação séria com você Essa pessoa entende que você é uma pessoa muito positiva Pra ter uma família Pra ter alguma coisa mais séria E por isso ela vem planejando Por isso que está no pensamento dela Tomar essa atitude Pra poder acertar as coisas com você Na linha de sentimento Eu vejo essa pessoa com muita esperança De ter um relacionamento com você Tem muito amor Essa pessoa tem saudade de você Essa pessoa, ela quer ter felicidades com você Ela vai te dar algum tipo de notícia Eu vejo mensagem chegando Eu vejo essa pessoa querendo te surpreender, tá? E eu vejo essa pessoa mudando toda a situação Ou seja, se vocês estão sem comunicação Estão longe, não estão se falando Essa pessoa vai mudar isso E vai vir pra próximo de você Porque eu vejo ela fazendo uma viagem Pra chegar até você, tá? Provavelmente vocês estão bloqueados Não estão se falando Mas essa pessoa vem Porque ela tem muito desejo Tem muito amor Descobriu que tem sentimento por você E vai lutar por você E vai lutar por você aqui Da opção número 1 Lembrando a vocês Que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarração amorosa Tá bom, gente? Tem muitos inscritos aí do canal Que já conseguiram aí O tão sonhado desejo aí Que me pediu Tá bom? Bom, opção número 2 É a pedrinha escura A pedrinha preta Essa pessoa pensou em você No dia de hoje? Mentaliza a sua situação E vamos ver Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Vamos lá, gente Bom, aqui na opção número 2 Como essa pessoa pensou em você No dia de hoje Bom, no dia de hoje Essa pessoa pensa em você Da seguinte forma Na mente dela Essa pessoa tem muita esperança Essa pessoa quer um recomeço Essa pessoa tem muita fé Que você vai dar uma chance pra ela Eu vejo a pessoa Querendo uma renovação Eu vejo essa pessoa mais Com a mente mais limpa Com mais tranquila, entendeu? Essa pessoa realmente Ela tá curada De algum sentimento Que prendia ela Alguma situação que prendia ela No passado Ela tá curada Eu vejo essa pessoa Com muita força Com muita determinação Com muita inteligência Pra vivenciar Esse relacionamento com você Essa pessoa tem muito tesão Essa pessoa É uma pessoa Que ela vai seguir A intuição dela A intuição dela Dá coragem pra ela Arriscar Essa paixão Esse desejo com você Porque tem muita Atração física Eu vejo que o momento É muito favorável Pra conquista amorosa Entre vocês Eu vejo essa pessoa Se atirando Pra cima de você Assim ó Vai ser uma coisa maravilhosa Com muito desejo Eu vejo sucesso Eu vejo conquistas Eu vejo vocês Triunfando esse amor Esse momento É muito favorável Pra vocês Terem um reconhecimento Na vida dessa pessoa Eu vejo aqui Vocês deixando Essa paixão fluir E esse desejo Só aumentando Cada vez mais Aqui é muito desejo Tem muito amor Tem muita atração Tem muita paixão Na linha de sentimento Como essa pessoa Está em relação a você Essa pessoa Estava bloqueada Não sabia o que sentia Porém agora Essa pessoa Tá tendo clareza Essa pessoa Está com sentimento Mais leve Eu vejo essa pessoa Descobrindo Que já tem amor Por você Ou que pode se apaixonar Por você Pra quem está conhecendo Mas pra quem já está Essa pessoa Já está enraizada Já é um amor Aí forte É um amor Que essa pessoa Não tem dúvida nenhuma Tá E esse amor Essa paixão Vai fazer com que Essa pessoa Marca um encontro Com você Vai fazer com que Essa pessoa Supere Qualquer obstáculo Que estiver atrapalhando Essa união Por quê? Essa pessoa Ela vai comemorar Vai celebrar com você Momentos a dois Aí Momentos legais Eu vejo encontros Eu vejo saudade Eu vejo o amor Aqui Realmente dominando Essa situação Por quê? Muita química sexual Muito desejo Ou seja Vocês dois Vão fazer amor Aquele amor gostoso Vocês vão se dar prazer Vocês vão sentar Vão conversar Vocês vão entrar No matrimônio Aí Numa reconciliação Numa harmonia Entre vocês Aqui tá muito positivo Para um reencontro Ou para o início De um relacionamento Tá bom gente? Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular O WhatsApp O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Qualquer amarração Tá bom? Esse é o nosso WhatsApp Chama Confere Confere que você vai gostar Bom Opção 3 Da pedrinha branca Como essa pessoa Pensou em você Aqui ó Da opção 3 Mentaliza esse ser amado Aí Vamos ver Como essa pessoa Pensou em você O que ela sente E como ela vai agir Vamos lá gente Vamos ver aqui O que ela sente Como ela pensa E como ela vai agir Vamos lá Aqui na opção número 3 Gente Como essa pessoa Pensa em você Bom Aqui Essa pessoa Pensa em você Da seguinte maneira Essa pessoa Uma pessoa Provavelmente Ela tem uma amizade Com você Tem carinho É uma amizade Que pode realmente Virar amor Ou já está virando amor Pra você que não tem Amizade com essa pessoa Essa pessoa já fica Te olhando Tá? Eu vejo aqui Uma renovação de vida Eu vejo aqui Uma flexibilidade Onde vai trazer equilíbrio Pra esse relacionamento Pra quem já conhece Por quê? Provavelmente aqui É um relacionamento cármico Tá? Eu vejo aqui Que vale a pena Lutar por esse amor Eu vejo aqui Vocês conversando Uma conversa bem franca Onde a verdade Vem à luz Mas é uma coisa Com muita calma Porque essa pessoa Não age por impulso Essa pessoa Sempre pensa bem Antes de agir Pra você que está conhecendo Essa pessoa Essa pessoa é um pouco lenta Assim Essa pessoa faz tudo Com muita razão Tudo muito devagar Essa pessoa não faz Nada assim Sem pensar Então não faça Cobrança a essa pessoa Não coloque ela Conta a parede Senão você não vai conseguir Nada dela Eu vejo essa pessoa Já com sentimento Por você Te desejando Querendo ter Um relacionamento sério Porque essa pessoa Está te estudando Há bastante tempo Pra quem já conhece Quem não conhece Essa pessoa vai te estudar Essa pessoa Ela está analisando você Por quê? Com essa análise Que ela fez Ela entende Que você é uma pessoa Pra ter uma família Você é a felicidade Total no amor Por quê? Essa pessoa vê Que pode ter plenitude Com você Ela vê Que ela pode ser feliz Provavelmente Pode ser um reencontro Como eu estou falando Ou o início De um relacionamento Pra alguns Eu vejo que essa pessoa Vai te ofertar Um compromisso Essa pessoa entende Que você é uma pessoa Pra casar Pra ter uma vida a dois Por quê? Você não é qualquer pessoa Você é uma pessoa honesta Você é uma pessoa Poderosa Você é uma pessoa Que tem sentimentos Verdadeiros Você é uma pessoa Que se comunica bem Que fala bem Uma pessoa responsável Você é uma pessoa Que pode dar uma estrutura Pra ela Ela pensa Tudo isso sobre você Na linha de sentimentos Essa pessoa É uma pessoa Como eu falei Muito desconfiada Tem muitas dúvidas Muito bloqueada Pra sentimentos Só que agora O sentimento dela Ela está começando A florescer Por você Ela está começando A entender Que pode Se dar bem com você Que você gosta dela Que ela gosta de você Porque ela se pega Pensando em você Se pega com saudade Eu vejo que já existe Tesão Já existe desejo Eu vejo que ela Quer sim Se comunicar com você Quer mandar mensagem Quer ter um encontro Com você Aqui o emocional dela Está muito forte Se a pessoa Pensa bastante em você Como ela vai agir Eu vejo ela agindo Com leveza Com clareza E com honestidade Se a pessoa Ela vai marcar Encontro com você A noite Vai querer te encontrar Vai querer conversar Vai querer curtir Momentos de paixão Com você E esses momentos Vão trazer alegria Pra você Como vai trazer pra ela E aí vocês vão acertar As coisas Pode estar demorando Sim, pode Por quê? Porque ela age devagar Não é no seu tempo É no tempo dela Infelizmente Mas ela vem pra sua vida Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço